As exportações do setor agropecuário somaram mais de 15 bilhões de dólares no mês de maio. Para analisar conosco esse resultado, convidamos o Pedro Rodrigues, que é assessor de relações internacionais aqui da CNA. Privilégio estar aqui, Pedro, tudo bem? Opa, muito obrigado pelo convite, Estevam. É sempre bom vir aqui gravar com vocês a oportunidade de ouro. Nós é que agradecemos. De que forma nós podemos analisar esse resultado das exportações em maio? Bom, a gente tem uma queda em relação a maio do ano passado. É importante que a gente entenda um pouquinho de contexto para falar sobre essa queda e entender também que isso não significa que a gente está exportando menos. Muito pelo contrário, quando a gente vai fazer a análise em volume, a gente vê que a gente exportou mais, tanto em maio desse ano, quanto no agregado até maio desse ano. Atualmente, a gente tem um contexto de queda de preços dos alimentos. Então, é natural que quando a gente analisa os resultados da balança comercial, a gente observe um leve declínio em termos de valor. Mas, como eu falei, em volume a gente continua exportando e cada vez mais. É para comemorar, então, esse resultado de maio? É um resultado positivo, sem dúvida. A gente está passando por um momento delicado, a gente teve as cheias ali no Rio Grande do Sul que prejudicaram a produção até certo ponto. As expectativas para a safra de grãos que a gente tem nesse ano são ligeiramente menores do que no ano passado, mas o Brasil é isso. A gente tem que conviver com esse tipo de adversidade e a gente está pronto para continuar produzindo. É um resultado que mostra a resiliência do Brasil, sem dúvida. Interessante essa leitura do Pedro, mostra a resiliência do Brasil e, claro, do produtor. Quais os destaques dentro desse resultado? Bom, a gente tem a soja, como sempre, ocupa um papel fundamental dentro da balança comercial brasileira, também com uma ligeira queda de valor, mas em volume é um ligeiro aumento. A gente tem a China como o principal destino das nossas exportações, principalmente das exportações de soja, e é um produto que tem mercado. A gente vê que no mundo inteiro o pessoal continua comprando. É uma commodity que é extremamente importante para que as cadeias de suprimentos de alimentos continuem existindo. É fundamental na alimentação animal. Então, a produção de carne, sem dúvida, é balizada também pela produção de grãos, tanto de soja quanto de milho. E a gente tem continuado exportando. A gente tem destaque também para a carne bovina, que é um produto que sempre, desde o ano de 2016, tem ocupado um espaço importante dentro do volume total de exportações. A gente também tem a China como principal destino. Não adianta fugir. A China é o segundo maior mercado do mundo em termos de população. É um mercado que está em expansão e que tende a aumentar esse consumo de carne bovina nos próximos anos. Continua comprando muito. Continua comprando muito. Agora, em termos de resultados também, Pedro, quando nós atingimos mais de 15 bilhões de dólares em vendas para o mercado exterior em maio, isso é bom apenas para quem exporta, para o produtor que produz para exportar? Quem ganha também com esse resultado? Esse processo de exportação é extremamente importante para que o país tenha contas comerciais saudáveis. Então, as exportações proporcionam lucro para o produtor, proporcionam benesses para o país. E quem está envolvido diretamente na cadeia agropecuária, o pessoal do setor de serviços, também colhe benefícios bastante expressivos quando a gente vê saldos elevados na exportação de produtos agropecuários. Então, é algo que a gente não pode abrir mão de forma alguma. A gente tem que incentivar esse tipo de prática. O Brasil é um país que está pronto para abastecer sua população interna e aí, quando a gente olha para fora, a gente vê que tem países que não têm esse tipo de condição. E aí, o Brasil entra como um player importante dentro desse mercado. É um país que é extremamente pragmático. A gente gosta de fazer negócio, a gente faz negócio com quem quer negociar com a gente. Temos talento. Temos talento, temos talento, principalmente na aptidão para produzir. É importantíssimo, assim. É, a imagem do Brasil, por não estar envolvido diretamente em grandes conflitos, em grandes controvérsias internacionais, acaba favorecendo também, né? Essa sentar-se à mesa diante de qualquer player de qualquer país. Nós temos essa facilidade. Nós geramos muita empatia, o que é importante no negócio, né? Sem dúvida, sim. O Brasil é um país que é extremamente bem visto. A gente tem uma linha de pragmatismo, ou seja, a gente não se alinha com A ou B. A gente está pronto para fazer negócio e para colocar comida na mesa do mundo inteiro. Gostei dessa frase, colocar comida na mesa do mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho, eu vou aproveitar a experiência que você tem. Fala um pouquinho do Agro.br. É um projeto aqui da CNA, em parceria com a Apex Brasil. De que forma, Pedro, na sua visão, programas como esse, projetos como esse, têm contribuído para ampliar essa pauta exportadora brasileira? Bom, o Agro.br é um projeto que é extremamente importante. A gente conduz aqui dentro da CNA, em parceria com a Apex. Ele é um projeto que visa apoiar os pequenos e médios produtores, que são esses caras que não têm seus produtos de forma expressiva dentro da balança comercial, mas que têm uma importância regional fundamental. A gente trabalha com empresas que produzem produtos de origem amazônica, com empresas que fabricam alimentos sustentáveis, alimentos com alta qualidade nutricional. Alguns deles, inclusive, entram naquelas categorias de superfoods, que são alimentos que têm um papel fundamental dentro da dinâmica de mercado que a gente observa hoje em dia e com as tendências da população mundial em buscar alimentos cada vez mais saudáveis e que possam exercer papéis importantes dentro da dieta. Eu tive a oportunidade de, no mês passado, no mês de maio, visitar a China com alguns desses produtores do Agro.br. E a gente participou de uma feira chamada Cial, que aconteceu em Xangai, a maior feira de alimentos da China, e a gente observa todas essas tendências com muita clareza. Todos os países que estavam por lá expondo seus próprios produtos, inclusive nós, da comitiva brasileira, da delegação brasileira que fomos a essa feira, tínhamos produtos nessa linha. Então, alimentos funcionais, superfoods, alta qualidade nutricional, produtos de altíssima qualidade, e isso é um reflexo bastante derivado do Agro.br, no caso desses produtores, e que têm uma percepção bastante positiva do mercado internacional e estão cada vez mais se inserindo nesse tipo de fluxo. Para quem está nos acompanhando, um exemplo de um alimento que se encaixa no rol do superfoods? Bom, superfoods é o açaí, por exemplo. É um produto que é visto como fonte de energia, é um produto saudável, é um produto que promove sustentabilidade, principalmente na região amazônica, dentro desses estados que são produtores, e aí destaco principalmente o Pará, tem uma importância econômica e social fundamental, e é algo que beneficia toda a cadeia e toda aquela região, do ponto de vista de renda e melhoria de qualidade de vida. Pedro Rodrigues, assessor de Relações Internacionais da CNA, privilégio estar aqui e parabéns pelo trabalho. Sucesso. Muito obrigado, Estevam. Obrigado, Estevam.